Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol. O que está por trás dessa história? Porque tem, na verdade, vários pontos de vista aqui. Primeira coisa, foi um absurdo a cassação dele, claramente um ato político, porque a principal razão apontada não procede, ele não estava respondendo a inquéritos administrativos quando saiu do Ministério Público. Vamos entender esse assunto, mas uma vez que não foi justiça o que foi feito, que tipo de trambicagem política foi feita no TSE ontem? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por filho do Peter e da Dilma, Jean Lucas, Lucas com 2C e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E eu queria mandar um abraço também para o Fabrício Henrique, que está defendendo a tese de doutorado dele hoje. Parabéns, Fabrício, pela sua conquista. O Fabrício é ouvinte aqui do canal, então desejo muita sorte aí na sua empreitada. E, bom, pessoal, se você não está me enxergando aqui nesse vídeo, não se preocupe, eu estou vestido com roupa camuflada, por isso que você pode não estar me enxergando. É a camuflagem padrão do exército ucraniano. Aliás, essa camisa eu comprei na loja que os soldados ucranianos compram a roupa deles lá na Ucrânia, da Emitec, que é uma empresa lá da Ucrânia fabricada, especializada nesse tipo de coisa, né? Então não se preocupem, se vocês não estão me vendo, é porque eu estou camuflado. Mas está tudo bem, eu estou aqui. Bom, vamos falar agora da justiça eleitoral que acatou o pedido do PT e caçou o mandato do Deltano Alagnol. É um absurdo completo isso, porque se você vê a decisão que foi tomada pelo juiz, diz exatamente que ele teria saído do Ministério Público durante um processo que poderia resultar na sua inelegibilidade. O fato é, o próprio Deltan mostrou que não, que ele tem uma certidão negativa, dizendo que no momento que ele saiu do Ministério Público não havia nenhum processo administrativo contra ele. o que está acontecendo, então? Como é que podem tomar uma decisão com base em uma premissa falsa desse jeito? É uma coisa que realmente beira o absurdo. Vocês sabem, eu tenho algumas reservas contra o Deltan e contra o Moro por conta da tentativa deles de sabotar o governo Bolsonaro em determinado momento, mas é lógico que é um absurdo isso que está acontecendo, não é algo que a gente possa querer de forma alguma. E, ao contrário, o Deltan, tal como o Moro, tem ajudado o Bolsonaro mais recentemente, perceberam do erro que era esse movimento contra Bolsonaro, porque no final das contas acabou que ganhou o Lula, e não tenha dúvida, quem está dando força a esse tipo de coisa é o STF e o Lula. Então, é uma decisão absurda sobre qualquer aspecto. A decisão foi tomada basicamente por unanimidade, mas não houve voto de todos os ministros do TSE. Na verdade, apenas o relator, o Benedito Gonçalves, vocês sabem quem é, é aquele do Missão Dada e Missão Cumprida. Ele leu o voto dele durante 40 minutos e disse que o magistrado saiu do Ministério Público enquanto respondia a processos administrativos que poderiam resultar em sua condenação. Isso transformaria ele em ficha suja. A questão toda é, o Deltan mostrou que tem uma certidão negativa dizendo que não respondia a nenhum processo no Ministério Público. Então, como é que pode isso? Os caras não aceitaram a defesa dele? E, aparentemente, é isso daí. A defesa do Deltan foi ignorada pelo relator. O relator simplesmente não quis receber os memoriais de defesa. Memoriais, para quem não sabe, são uma espécie de um argumento final que você coloca no processo. Então, você pode colocar esse argumento, essa prova final, num processo. E eles tentaram entregar esses memoriais para o tribunal. O tribunal não aceitou, simplesmente não quis saber do argumento deles da defesa. Eu não sei, tá? Eu não li o processo inteiro. Eu não tenho como saber todas as evidências que tem ali, tudo que tem de evidência ali. Mas me parece, nesse caso, que foi claramente uma decisão política. O Deltan Dallagnol, vocês sabem, foi o procurador responsável pela Lava Jato. Ele que fez o famoso PowerPoint do Lula e coisa e tal, criticando o Lula. E era uma pessoa muito visada pelo PT. É uma das pessoas que o PT quer se vingar, no final das contas. E, aparentemente, o STF também quis fazer o TSE, no caso. Mas, vocês sabem, o TSE, na verdade, é composto pelos membros do STF, em sua grande maioria. Enfim, o relator leu o voto dele, perguntou se tinha alguma divergência. Ninguém apresentou divergência. Então, ele resumiu e acabou dando o voto com a cassação do Deltan Dallagnol. E o efeito é imediato. Ou seja, o Deltan Dallagnol já não é mais deputado neste momento. É lógico. Ele ainda pode recorrer, ele pode recorrer ainda ao próprio TSE. Então, ele tem um recurso ao TSE. E, depois, ele pode recorrer ainda ao STF. A grande questão é, se o julgamento não foi um julgamento jurídico, foi um julgamento político, meio que não adianta muita coisa. Vai recorrer, vai acabar não sendo ouvido da mesma forma que não foi no TSE. Enfim, isso aqui é assustador, no final das contas. Por quê? Porque isso aqui lembra muito o que está fazendo o Ortega lá na Nicarágua. Um ditador que prendeu um monte de gente da oposição, proibiu a oposição de se manifestar. E, sim, lá também ele teve a ajuda do judiciário de lá. Não foi o Ortega dando ordem diretamente. Foi o Ortega, com o apoio que ele tem dentro do judiciário lá da Nicarágua, que acabou prendendo a oposição. Até que ponto a gente já não está nesse caminho da ditadura? Até que ponto o Lula, que nunca teve nenhum compromisso com a democracia, a gente sabe disso, eu sempre apontei a hipocrisia que era aquele bando de idiota, de isentões assinando cartinha da democracia, de um cara que faz alinhamento automático com todas as ditaduras no mundo e juntou essa ânsia do Lula por vingança contra a sociedade brasileira com o STF, que por algum motivo também decidiu embarcar nessa coisa já faz algum tempo, vamos combinar. E, no final das contas, parece que estão executando exatamente a mesma coisa que o Ortega lá. E aí que vem a questão. Por que visar o Deltan Dallagnol desse jeito? O cara, veja, quando você faz uma decisão desse tipo, você pode estar punindo o Deltan, mas na verdade você está punindo também todas as quase 350 mil pessoas que votaram o Deltan Dallagnol. O voto dessas pessoas foi descartado, como se não valesse. Sendo que, como eu mostrei para vocês, o cara não respondia a processo nenhum. Deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui. Vamos supor que você tenha um processo disciplinar no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público. Se o CNMP decidir que você foi culpado, você pode se tornar inelegível. Então, o que eles estão alegando? Que o Deltan Dallagnol pediu renúncia do MP. Ele saiu do Ministério Público antes desses processos terminarem. Com isso, esses processos foram extintos. Só que aí, se eles tivessem continuado, pode ser que daria inelegibilidade. Só que aí você tem duas coisas. Primeira coisa, não tem garantia nenhuma de que iria dar inelegibilidade. E segundo, como ele próprio mostrou aqui, não havia processo nenhum no momento que ele pediu a renúncia dele. Ah, mas tinha coisas que depois dariam origem a processo. Não, mas peraí. Mas aí, ele não teve processo nenhum, não surgiu nada. Sempre pode ter alguma coisa que pode significar um processo depois. Então, a expectativa de processo não pode ser uma base judicial nisso. Inclusive, isso fere a própria jurisprudência da corte do TSE que entende que a elegibilidade, ou seja, a capacidade da pessoa ser candidato, é um direito fundamental. Só se pode caçar isso realmente em casos extremos. E nesse caso aqui, sem ter evidência nenhuma, sem ter nenhum processo no final das contas, os que já haviam transitado em julgado, ou seja, já acabou e não teve nenhuma pena significativa, só advertência e censura. Nenhum outro processo veio depois disso. Então, ou seja, que lógica tem essa decisão, né? Mas aí que tá. Tomaram essa decisão politicamente. Por quê? Eu consegui imaginar algumas coisas. Não sei exatamente qual foi o motivo. Motivo número um. Vingança do Lula. Isso parece bastante lógico. Parece que tem uma cena do pessoal do PT comemorando depois desse julgamento, o pessoal muito rindo, efusivamente comemorando lá no TSE, ou seja, uma espécie de punição do Lula, né? Uma vingança do Lula pessoalmente contra o Deltan Dallagnol. Pode ser isso? Olha só, se for isso é uma coisa extremamente grave, porque mostra que o TSE está definitivamente subjulgado pelo governo Lula. O governo Lula está mandando no TSE. Nós temos uma situação tipo Ortega. Podem ser outras coisas também. Pode ser, por exemplo, o Deltan Dallagnol foi uma das vozes contrárias ao PL das fake news. E vocês sabem, o Alexandre de Moraes e a turma toda lá do STF quer muito aprovar esse projeto das fake news. Então é um projeto que eles têm muita expectativa, eles acham que isso é muito importante. Eu já expliquei pra vocês que não é. Vou falar mais sobre o projeto das fake news hoje, tá em outro vídeo. Mas eles querem muito aprovar isso. Então eles podem ter feito isso daí como um recado aos demais deputados. Olha só, a gente quer o PL das fake news, não interessa o quê. Se vocês não aprovarem esses projetos, a gente vai sair caçando o deputado até ter quórum para aprovar o projeto das fake news. E sabe o que pode ser isso? Porque o cara, o substituto, né? É lógico, o Deltan Dallagnol ficou muito indignado com isso, evidentemente, não tem outra alternativa. E olha só, quem vai assumir a vaga do Deltan Dallagnol é o Raul Lee. Luiz Carlos Raul Lee, que é um outro candidato do Podemos, que ele era, na época, era do PSDB. E ele propôs, justamente, um projeto de lei sobre fake news que foi apensado ao PL 2630. Ou seja, o recado que eles podem estar querendo dar aqui é que tem que aprovar o projeto contra as fake news, senão a gente vai correr atrás de tudo quanto é deputado que for contra esse projeto, né? O Deltan Dallagnol foi um que colocou sua voz contra esse PL das fake news. Isso não quer dizer que seja melhor, não. É muito pior esse tipo de coisa. Que diabo é isso que você tem um poder que pode mandar no outro, né? Se você não votar o que eu quero, eu vou tirar, vou caçar deputado até ter voto suficiente pra aprovar, né? Teve uma situação também lá no TRE do Ceará, que tá muito estranha também, é que o julgamento lá foi interrompido. Mas, aparentemente, lá no TRE do Ceará, eles já formaram maioria pra caçar todos os deputados do PL. O que inclui o Carmelo, né? O Carmelo Neto, que é um dos deputados mais bem votados lá no Ceará, é da oposição, é apoiador do Bolsonaro e coisa e tal, mas são no total quatro deputados que foram eleitos lá no Ceará pelo PL, e todos arriscam ser caçados por fraude à cota de gênero. E, bom, eu não sei muito bem qual é a evidência que tem disso daí, mas vocês sabem que tá rolando uma PEC da Anistia, justamente porque todos os partidos fraudaram a cota de gênero. Nenhum cumpriu a cota de gênero na eleição de 2022. No entanto, quem tá sendo punido lá no Ceará é o PL, justamente a oposição. Olha só, quatro votos que eles perdem ali, quatro votos que, eu acredito, todos eles são contra o PL das fake news. Repara como é que o pessoal está caçando a democracia, está calando qualquer voz que seja contrária à opinião da elite aristocrática socialista brasileira, né? Um absurdo completo. Enfim, eu não sei qual é desses motivos. Se é a vingança do Lula, se é a questão da PL das fake news e o Alexandre de Moraes, o que é, a gente não sabe, mas que é uma jogada absurda, completamente sem sentido, sim, é um absurdo que tá acontecendo. Vamos ver qual vai ser a reação disso daí, porque realmente a impressão que dá é que meio que o jogo já acabou, né? Já estamos numa ditadura, né? O Janone está falando já a caçação do Sérgio Moro. E eu não descarto essa possibilidade, não. Eles já inventaram um monte de história nisso daí. Se a decisão for política, meu amigo, politicamente, o Sérgio Moro tem um problema, né? É aquilo que eu falo pra vocês. Eu critico tanto o Sérgio Moro quanto o Deltan Dallagnol, porque em determinado momento do governo Bolsonaro, eles tentaram torpediar o governo. Quando o Sérgio Moro saiu, ele enfraqueceu Bolsonaro de fato. E agora pode ser que justamente o que eu falei lá atrás, né? Que essa ação dele acabe sendo prejudicial. Ele não quer isso. Acho que não vale a pena isso. Sérgio Moro, por mais que a gente tenha essa discordância, ele é hoje uma peça fundamental na briga contra o socialismo. Então eu espero que não. Mas a situação não tá fácil, não. A situação tá bastante crítica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.